Bom dia pessoal, tudo bem? Franz Rezende, carnal azulejista. Pessoal, eu tô aqui, cara, nesse vídeo, tô dando risada pra não chorar, pessoal. Eu tô fazendo esse vídeo aqui porque deu ruim na obra, cara. Deu ruim, deu ruim, muito ruim na obra. Eu vou... vamos jogar a vinheta pra vocês aí, pessoal. Depois que a vinheta voltar, eu vou explicar pra vocês o que deu ruim aqui, beleza? Valeu. Aqui tá o mestre Davi. E aí, mestre Davi, deu ruim? Deu merda. Deu? Pessoal, não vou mostrar a marca do piso, tá? Pra não gerar nenhum tipo de inconveniente pra gente aqui. Mas, pessoal, esse piso é extra, segundo a caixa, tá? É um piso extra, 71 por 71. E o problema desse piso, pessoal, é o seguinte, ó. Parece que tá beleza aqui, né? Mas não tá, ó. Olha a diferença de tamanho desse piso que é extra. Ó, agora na ponta, pessoal, ó. Ó, esse piso aqui é extra, ó. Dá uma olhadinha na diferença de tamanho que esse piso tá apresentando. Nesse aqui é o piso interno da casa, gente. Vou mostrar pra vocês com a junta aberta, pra vocês terem uma noção, ó. Esse é o piso da casa. A gente montou vários painéis aqui pra ter certeza que não... Que a gente não tinha errado, mas não foi a gente, não. O problema é o piso mesmo. Dá uma olhada na diferença que chegou esse piso aqui, que é extra, tá? Não vamos falar a marca. Mas é um piso extra. Ele é impossível de ser assentado, pessoal. A diferença é muito grande. É impossível de ser assentado. Como vocês viram aí, pessoal, a diferença aqui é tão grande, tão grande, que não dá pra ser assentado. O que a gente fez? A gente ia começar o piso interno da casa, esticamos a linha, esquadrejamos tudo. Na hora que a gente começou a ver as caixas, a gente percebeu algumas peças diferentes. A gente montou três painéis separados, em três ambientes separados. E a diferença aqui, se você encostar um piso no outro, a diferença já tá dando de três a quatro milímetros. A diferença de um piso pro outro, sem junta nenhuma. Se juntar no seco, já tá dando três milímetros de diferença. Esse piso aqui é impossível de ser assentado. Qual que é o procedimento agora pra resolver essa situação? O procedimento é o seguinte. O proprietário comprou esse piso aqui, pessoal, o ano passado. Nós estamos numa fase difícil, com greves, está tudo parado. O procedimento seria acionar a loja, a loja vai acionar o representante da fábrica, o representante vai vir aqui detectar o problema, vai avisar a fábrica, a fábrica vai entrar em contato com o cliente, ou vai ressarcir em dinheiro ou em material. Se for ressarcir o proprietário em dinheiro, o proprietário vai ter o ônus de esperar a transferência, procurar um novo piso, correr o risco desse piso não ser entregue. Mesmo que tenha na loja, na nossa cidade aqui, pode demorar semanas pra entregar. Se o piso vier direto da fábrica, pode demorar meses. Então, essa obra aqui, pessoal, com certeza vai ficar parada há um tempinho. A nossa sorte, né, Davi, é que o piso externo tá ok. O piso externo, a gente já fez o teste, o piso externo tá ótimo. O revestimento não teve nenhum problema no revestimento. O único problema foi nesse lote desse piso aqui interno. Que seria tudo interno, sala, cozinha, quartos, corredores, banheiros, todo o piso da casa ia ser feito com esse piso aqui. Então, pessoal, aqui deu ruim. Aqui, pra resolver esse problema aqui, eu, eu já trabalhei com representação de piso, já trabalhei em loja. Aqui vai de três a quatro meses pra ser resolvido o problema. A gente vai fazer o que der pra fazer aqui, deixar a obra parada até o piso novo chegar e dar continuidade. Caso o problema seja resolvido pela loja. Agora, se o proprietário, se o cliente nosso aqui resolver comprar por conta própria um novo lote de piso, por conta própria, aí isso aqui entra num processo, aí isso vai longe pra caramba. Então, conforme for saindo um desenrolar aqui, pessoal, a gente vai trazendo pra vocês aí. Mas o que eu quero deixar de aviso pros meus amigos, meus parceiros, as leitistas, é o seguinte. Antes de começar a colar qualquer peça, monta um painel pra você ter certeza que esse piso tá top. Mesmo que tá na caixa que é extra, que é de primeira linha, a marca é top, não interessa. Antes de assentar a primeira peça, monta um painel com oito, dez peças pra você ter certeza que esse piso não tá com defeito. Antes de assentar a primeira peça, a gente montou o primeiro painel, já deu ruim, a gente já começou a esparramar a caixa pra todo lado. Deu ruim em geral, pessoal. Espero aí resolver o mais rápido possível, porque a nossa obra depende disso aqui, né, Davi? É. Agora deu ruim. Pessoal, vou mantendo vocês informados aí. Curtam, compartilhem as matérias, deixem seus comentários. Novos comentários pra uma nova matéria. Valeu, pessoal, um abraço. Tchau, tchau, tchau.